Fala galera do Breja Maníacos! E aí, tranquilo? Eu aqui novamente, Renato, de volta ao Quintas do Breja. Agora para falar um pouquinho sobre os cuidados que nós temos que ter com a nossa cerveja, com o líquido precioso. No último vídeo que eu fiz, temperatura de serviço, houve uma interação legal, a galera gostou, surgiram outras dúvidas. Então a gente deu mais um passo aí nesse processo de cuidados ao servir sua cerveja. Na verdade, cuidados ao você, na hora de consumir, ela está com todo aquele sabor, todo aquele aroma, tudo dentro que o mestre cervejeiro preparou para a gente, tudo que o teu amigo Homebrew preparou, tudo que o monge trapista preparou para a gente. Então a gente tem que tomar alguns cuidados também, né? Eles têm a arte de fazer a cerveja e a gente fica com a deliciosa arte de beber a cerveja. E para beber de maneira correta, como eu falei, a gente precisa ter alguns cuidados. O primeiro, armazenamento. E quando eu falo de armazenamento, não é só aquele armazenamento na sua casa, não. A gente tem que se preocupar do ponto de venda, aonde a gente está comprando essa cerveja, até se chegar nos nossos lares, até se chegar na nossa geladeira. A gente tem que ficar até o seguinte, às vezes tem aquele armazen que está ali com a cerveja, com a geladeira lá, tomando luz solar o dia todo na calçada para você ver. Porque, cara, provavelmente a cerveja pode ter algum dano ali. A luz solar afeta o líquido precioso. Por isso a maioria das garrafas, elas são assim, ambas, para proteger dos raios solares, do raio ultravioleta. Raio é isso também que tem nas lâmpadas fluorescentes, obviamente, em menos escala, bem mínima. Não é se eu ficar aqui e colocar agora, deixar 5, 10 minutos, que vai acontecer alguma coisa. Mas é importante o seguinte, o tempo que ela está exposta a isso, num supermercado, numa vendinha, o ideal é estar bem longe das lâmpadas fluorescentes. Na maioria dos PDVs, a gente vê esse cuidado, principalmente nas lojas especializadas. Certo? E daí, o que acontece quando ela tem esse excesso de luz, esse excesso de raios ultravioleta? Ela pode deixar um gosto indesejado, o famoso xixi de macaco. E aí, vai gerar o off flavor, não vai ficar bacana. Ficou a dica do armazenamento? Local arejado, cerveja sempre em pé. Certo? Aí veio o segundo passo. Cerveja em pé, botou na geladeira, vai preparar ela para o consumo, deixar na temperatura de serviço ideal, como nós falamos. Sempre em pé, nunca deitada. A cerveja não é como o vinho, você não pode deitar. Ela tem que evitar a oxidação da cerveja. Porque assim, se a gente deitar, o líquido desce e o ar vem aqui para a barriga, vamos dizer assim, da garrafa. Galera, não é bom. Vai oxidar a cerveja, vai deixar um gosto desejado, um aroma desejado. E aí vai jogar fora todo o trabalho que o nosso amigo mestre cervejeiro preparou para a gente. Isto posto, você botou na temperatura de serviço desejada lá, como a gente debateu no último vídeo, botou na sua mesa. O importante também é o copo. O copo ideal faz o diferencial. Por quê? Porque através desse copo, ela também vai ajudar a exalar os aromas, a formar espuma, aquele espetáculo da natureza tão apreciado por nós e que vai deixar o nosso Homebrew feliz da vida. Certo? Então, galera, vou ter algumas dicas aqui. Nós temos inúmeros copos. Se você beber uma vitibia, procure o copo Tumbler. O copo Tumbler, ele tem a boca mais larga para subir o aroma. E o ideal, o copo robusto, para a sua mão não entrar em contato com a cerveja, não afetar a temperatura da cerveja. E você beber uma cerveja refrescante, uma cerveja com aromas cítricos. Nós temos o Pite para as Zipas, para os Irish Red Ales. Porque é um copo, como já foi falado pela gente, é uma unidade de medida nos pubs britânicos. Ele serve também esse anel para empilhamento fácil. E vai usar os aromas do lúpulo, as cervejas lúpuladas, para você sentir aquele aroma que perfuma o ambiente. E para as Dubels, uma tulipa, taça que leva o nome da flor por ser aberta, e fecha e abre novamente. Aqui, ela vai exalar os aromas que um adubo nos propõe. E você não vai ter um contato com a espuma. Você vai beber a cerveja sem ter um contato com a espuma. Galera, é isso aí. Gostaram? Dê um like lá, bota embaixo. Não gostaram? Dê um like. E coloque embaixo também, porque o Breja Maníacos é um canal democrático. Um outro ponto importantíssimo dessas dicas. A melhor cerveja é a que você gosta. Então, galera, se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente.